Senhoras e senhores deputados, as iniciativas hoje em discussão visam impedir a utilização de dinheiros públicos para financiamento de atividades tauromáquicas. O Grupo Parlamentar do PSD respeita a diversidade de opiniões, mas entende que estamos perante um conjunto de argumentos que não corresponde à realidade dos factos. Dou alguns exemplos. Primeiro argumento, a tauromaquia é uma indústria que tem vindo a perder público ao longo das últimas décadas. Os dados que constam do relatório de atividade tauromáquica da IGAC relativos a 2019 referem exatamente o contrário. Registou-se um aumento das corridas de toros em cerca de 11%. Registou-se um total de 383.900 espectadores. O número médio de espectadores por espetáculo foi aproximadamente de 2.200, atingindo o segundo valor mais alto da década. Em 2019, registou-se um aumento no número de espectadores pelo terceiro ano consecutivo após um decréscimo observado durante os seis anos anteriores. Segundo o argumento, oposição por parte da opinião pública à tauromaquia. Em dezembro de 2019, a euro-sondagem fez uma consulta nacional sobre touradas. Os resultados foram os seguintes. Senhoras e senhores deputados, desculpa, só um momento. Senhoras e senhores deputados, peço que criem condições para que os oradores possam falar. Muito obrigada. Aplica-se a todos. Dizia eu que em dezembro de 2019, a euro-sondagem fez uma consulta nacional e friso consulta nacional sobre touradas. Os resultados foram os seguintes. 86,7% dos portugueses não é contra as touradas. 70,5% dos portugueses considera que seria muito grave ou grave o desaparecimento das touradas. Naturalmente, senhoras e senhores deputados, que não me refiro a uma sondagem zeca de âmbito local, com perguntas à medida das respostas que se pretende obter. Outro indicador, as transmissões de touradas na RTP, que são líderes de audiências, revelam um forte apoio dos portugueses a este setor cultural. Terceiro argumento, apoios à tauromaquia. Se existe atividade cultural que não é apoiada pelo Estado, é exatamente a tauromaquia que não recebe qualquer apoio do Ministério da Cultura. Em matéria de impostos, designado na entoiva, a tauromaquia paga mais que as outras atividades culturais. Pontualmente, alguns municípios apoiam atividades tauromáquicas, o que cabe exclusivamente na esfera da autonomia que lhes é conferida pela Constituição e na matriz cultural de muitos conselhos. Estas verbas constituem um investimento e não uma despesa, já que a tauromaquia atrai anualmente cerca de meio milhão de espectadores em praças de touros e cerca de 2,5 milhões nas ações populares de rua. Senhoras e senhores deputados, não existe qualquer financiamento europeu à tauromaquia. Podemos concluir, então, afirmando que a avaliação do povo português, em face dos dados que agora apresentamos, mostra bem que a tauromaquia constitui uma atividade de especial relevância histórica, cultural e socioeconómica em vários municípios e regiões de novos países, pelo que terá de beneficiar dos apoios e inderentes às demais atividades culturais. Olé! Muito obrigada, senhora deputada!